Soltou, a gente está arrancando aqui uns pisos, tirou, retirou uns pisos antigos e vai acertar o porcelanato aqui na parede da cozinha do cliente. Aí o que acontece? As caixinhas é toda caixinha de ferro, é podre, e a gente está trocando, tá? Então como aqui a gente vai colocar um porcelanato bacana, o que a gente tem que fazer? Tem que alinhar essas caixinhas, deixar tudo alinhadinho, porque na hora que eu acertar o porcelanato aqui, uma fica para baixo, outra para cima fica feia. E aí a pessoa vê aquelas diferentes caixinhas, fica feia. Então eu vou colocar essas três caixinhas aqui, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Está tudo do jeitinho aqui, as caixinhas, está preparada aqui, a energia desce aqui e vai para essas duas aí, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou estar usando o laser, vou ligar o laser aqui, o laser eu já coloquei na altura certinha, pessoal, já para adiantar aqui o nosso vídeo. Está vendo? Ó, eu tenho o laser aqui, ó, certinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, meu laser tem que ficar dentro desse furinho aqui, ó, bem aqui dentro aqui, para ficar minhas três caixinhas tudo niveladinha e no alinhamento só. Vamos lá então, ó. Eu estou com a massa aqui, ó. Que massa que eu chupo caixinha, pessoal. Massa de acendamento de tijolo, massa de reboco, não precisa ser mais forte não. Agora eu vou fazer o preenchimento aqui do buraco, ó, tá? Essa aqui vai ser a primeira, que a gente vai fundar. Outra coisa que eu quero fazer também, galera, é que as minhas caixinhas, essa estava muito afundada dentro do reboco. Estava lá dentro. Então a gente vai deixar um pouquinho para fora, porque tem o porcelanato, beleza? Então, ó, eu abri aqui a parte de cima, via lateral, e colocava aqui, ó. Como aqui tem dois fios, né, a gente, vamos lá, ó. A caixa vai dar na, cuidada para não entrar a massa nos conduítes, cachorro lá, cachorro aqui, ó, pertinho, ó. Agora o segredo aqui, ó, é o nível, ó. Tá vendo, ó. Mostra bem pertinho do câmera, ó. O nível tem que ficar aqui, ó, bem no, bem no furinho aqui, ó, do, do, do parafuso aqui, ó. Tá vendo, ó, tem que subir um pouquinho, ó. Tá bem, bem no furinho do parafuso. Aí eu vou deixar ela para fora um pouquinho, porque eu vou colocar um porcelanato aqui, ó. Então, vou deixar ela aqui, ó, ó. Essa, essa, essa garrinha aqui, ó, a parte da caixinha aqui, ó. Essa, esse, 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 esse dente aqui da caixinha, também, esse resfaltinho. Eu vou deixar o remor corrente aqui, vou deixar esse aqui para fora. A hora que eu colocar o porcelanato é ligado, beleza? Ó. Agora vamos colocar essa outra aqui. Lembrando que aqui era uma instalação antiga, tá? Então, a gente está refazendo o... As caixinhas, as caixinhas de ferro, galera, que ela, com o tempo, ela empodrece, tá? Ela vai indo, vai indo, ela empodrece. Enferruge tudo, empodrece. Então, o bom é você estar trocando. Ó. Caixinha não tem nada, qualquer lado, só que daí a gente abriu o melo 2 aqui, ó. Vamos puxar aqui, vamos aqui no balto aqui. Mas cuidado para não deixar cair, deixar entrar massa dentro da mangueira aqui, ó. Eu ponho aqui, encaixa na outra vália, ó. Pai. Ó. Vamos aqui, ó. Ó o laser, ó. Eu tenho que deixar aqui, ó, no laser, ó. Tá vendo? Os fornos dele. Bom, deixa eu, deixa eu, preencher aqui, ó. Como aqui não está, ó. Como eu falei, eu vou deixar esse, a parte do, da caixinha aqui, ó. Esse ressalto. Tá fora, dá uma apertadinha no, na massa aqui. Ó. Mais um pouquinho na parte de cá, ó. Porque depois você pode colocar um calcinho aqui, ó. Debaixo, tá vendo? Galera, ó. Pega aqui um, um caquinho, ó. Escolta por baixo aqui, ó. Que não seja muito. Aí você vem calçando aqui, tá vendo? Ela está precisando da sua menina nesse campo, ó. Com um cartinho aqui, ó. Olha lá. Aqui já está filé, ó. Só nesse canto aqui que está precisando colocar um caquinho, ó. Ó. Regular ela aqui, ó. Certinho, ó. Também já coloca um caquinho debaixo da caixinha aqui. Aí deixa ele para cima da massa, ó. Ó. O laser vai, tá vendo? O laser ficou bem no furinho, ó. Agora conferir aqui, né, ó. Ver como que está aqui, ó. A pancadinha, né, para ajeitar ela. Aqui eu já tenho, já tem a referência que é, isso aqui, isso aqui, que a gente vai colocar o piso. Então, ó. Conferir aqui. Conferir aqui, ó. Laser, né, ó. Ó, tem que subir mais um pouquinho, né. Então, vou bater uma massinha aqui. Já tem pressadinha. Ó, ó. Eu mexo nela para ajeitar aqui, ó. Ó, agora, vou conferir aqui primeiro. Isso. Ó lá. Conferir o buraco aqui, ó. Se ela estiver bordando, ó, você coloca mais. Coloca mais calça que o bato. Se ela estiver bordando, ó. Coloca um maiorzinho, ó. Ó. Desde que ele não fique passando para fora, para depois você ter que bater nele. Olha. Tem que dar um camão para fora também, senão ele vai ser certinho aqui, né, ó. Agora vamos furar essa outra. Lembrando, galera, que eu molhei, tá. Vocês podem ver que eu molhei aqui a parede certinho, para poder colocar a caixinha, tá. Ó. Eu vou bater a massa lá primeiro. E abaça a massa aqui atrás também, ó. Da mangueira, né. Acacha ela aqui, ó. Já coloca ela no... No lugar certo. Olha o laser aqui, ó. Bem aqui no... Confere aqui, ó. Também põe a colher aqui, que aqui também vai ficar aqui, ó. Ó lá. Ó, tem que dar uma baixadinha aqui. Regulou ela no laser, galera. Confere aqui, ó. Certinho, né, ó. Confere aqui, ó. Beleiro. Confere o laser aqui. Também no meio. Aqui também. Agora é só fazer o... O preenchimento, né, ó. Massa aqui, ó. Ó. Deixa o laser aí, não tira aí, não, não. De repente você tá mexendo aqui, ela pode ela sair. Sair um pouquinho fora de novo. Aí você já tá com o laser aqui. Você já dá mais uma... Ejeitadinha, né, ó. A outra aqui, mesmo coisa. Dá pra gente mexer nela aqui, ó. O que que é o segredo aqui, galera? Que daí, na hora que colocar o porção da máquina, as caixas vão ficar tudo alinhadinhas, tá? Vai ficar corre, velho. Seu serviço vai ficar... Ninguém vai ficar falando que as caixas estão desalinhadas. Então, é simples. Quase simples você fazer o trabalho ali. Ó. O preenchimento aqui. Né, a gente vai... Depois é só colocar o porção da máquina, né, ó. Depois eu tô fazendo essa outra aqui. Aí a gente vai bater a massa. Depois dá mais uma ajustadinha na caixinha, tá? Porque na hora que tá batendo aqui, pode ser que a caixinha dê uma... Uma feridinha. Então, a gente vai bater a massa enquanto ela estiver seca. E aí a gente já vem um pouquinho e tá... Dá mais uma... Ó. Isso daí você tá vindo, ó. Deixa eu dar uma conferidinha, ó. Tá vendo? Show! Vamos ver outra. A outra aqui, ó. A outra aí já tá... E aí que você vai deixar a bichinha aqui também, meu, ó. Aí siminha também, ó. O laser ficou certinho. Tá niveladinha. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Um pedacinho de madeira... Um pedacinho de madeira eu vou tirar o excesso da massa aqui, ó. Bem tiradinho de volta aqui. Então, enquanto na hora que você colocar o pilha, ele fica dando... Gangurrando, né? Ó. Você vê que a massa aqui, você já viu que... Se ela ficou uma diferencinha, já vai dar mais um grauzinho, ó. Ó. Ela também pode dar muito pra fora, galera. Tá? Se não depois você... Se você colocar por cima lá, se colocar a peça aí, aí dá problema. Então você vem aqui, ó. Ó. Aqui ali sentando de novo. Como ela... Que aqui é bom... Que é bom deixar ela secar. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar ela dar mais uma secadinha. E eu vou... Enquanto isso eu vou chumbando outras caixinhas. Já eu volto com vocês, não sei conhecer. Beleza? Ó. Agora eu deixei dar uma secadinha boa. E até já chumbei umas aqui, ó. Mostra aqui, meu, cabrão. Já chumbei umas ali, tá? Aí agora, ó. Só cortar com o sarrafinho, ó. Do lado aqui, ó. Tá vendo? Como essa aqui é uma... Que é uma... É... A parede que vai... Revestimento, tá? Vai funcionar nada, tá? Se você for... Tá chumando pra... Parede normal que vai passar máscara, Você tem que deixar lá rente. Tá bom? Isso aqui é que... Vai colocar o fio. Então... É isso que ele tá falando, ó. Essa rafiadinha. Ó. Bem... Ó, onde tá aqui o... O laser? Bem no furinho, tá vendo? Aí agora a gente... Já aproveita. A massa já tá um pouquinho mais seca. Já faz a limpezinha aí também, ó. Ó. Quente e tira toda a... A massa aqui. A caixinha, quando você chumba ela, Ela acaba... Passando pelos furinhos que tem aqui, ó. Pelas brechinhas. E ela vem... Ejei, sabe? Aí faz a limpezinha, né? Já. Antes que a massa não der. Aqui também é a mesma coisa, ó. Vida toda... Barba de massa, né? Pra facilitar também a vida do... Do eletricista. Beleza? Galera, então é isso aí, ó. As três caixinhas niveladinhas, alinhadinhas, certinhas. Por quê? Porque na hora que eu colocar o piso aqui, ó. Colocar o piso, ela ficar tudo no nivinho só. Beleza? Então, fica a dica. Vai chumbar a caixinha onde vai piso. Nivela ela bem niveladinha. Pega esse ponto aqui de referência aqui, ó. E é bem onde vai o parafuso aqui. Porque é onde vai colocar o painelzinho. E vai estar regulando ele. Então, o importante é você nivelar aqui, ó. Esses dois... Pelos dois furinhos aqui do... Da onde vai o parafuso. Não é por baixo, nem por cima não. Aqui, ó. Vamos lá. As minhas caixinhas. Vocês podem reparar, ó. O nível está bem aqui, ó. Bem aqui. E a outra aqui também, ó. Ó. Para vocês verem bem no... Aonde vai o parafuso. Beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Compartilha o vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E vamos que vamos aí, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. E vamos lá.